Só comprando insumos para pizzaria, novo Marte Minas em Santa Luzia Vamos ver como é que está os preços aí depois de um dia de inauguração Então inscritos, inscreva-se no canal, deixe o seu like aí Esse vídeo é para você ter uma noção de preço aí nas regiões aí do país Acompanhar um pouquinho da inauguração do Marte Minas, comprar insumos para pizzaria Vamos ver como é que está os preços aqui em Santa Luzia e Minas Gerais Compartilhar com vocês aí O Paranázinho, meio que está um preço bom, tá? Tem que pedir aqui ainda, né? Mas está bom? Estou nessa parte mesmo Nossa, que grande, né? Hum, é que beleza, agora você vai voltar a picaria O óleo está na oferta boa Cheguei na seção aqui das farinhas Cinco quilos Vamos ver nosso saco de vinte e cinco quilos aqui, ó Esse produto aqui eu uso em casa E acho sensacional a água Senta e nove Embalagem embalazinho de cinco litros Senta e nove 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 Vou levar ela Vinte e cinco quilos Cada quilo sai na três e quarenta e quatro Vai levar uma só É Aqui não encontrei o extrato colonial O extrato colonial, pessoal Ele é de extrema qualidade Quem usar o extrato colonial vai perceber É muito semelhante ao bonário A desvantagem do bonário é que o colonial Dois quilos está doze reais e pouco Esse aqui um quilo e setecentos está treze e noventa Então eu não vou comprar hoje aqui Vou comprar no outro atacadista No Vila e Forte que está com preço melhor O extrato colonial que a marca colonial Não encontrei aqui Pessoal, estou até divertindo aqui Olha o tamanho desse peixe De antes Viramos tábuas Com a minha mão Olha o tamanho do bicho 10,98 Filé de frango 10,78 Aliás, filé de peito 10 quilos 10,78 Chegou a vez das mussarelas Vamos ver Essa mussarela aqui Essa provolone Tem comprado 52 60 Aqui Está bem mais alto Vou escalar aqui 76 o quilo Escala Serra Negra é muito bom também 56 Está até dentro do preço que eu compro Oferta costuma estar 48 56 Está um preço bom Vou levar o original para todos os Sarela Mussarela 29 Está um preço bom Competindo com a Porta Alegre 33 27,90 A sensação Vou ver se ela está prestando Está com a cara de ser muito cremosa Mussarela muito cremosa Para delivery não é legal Só 27,90 Eu vou arriscar levar essa sensação aqui Escolhi uma aqui Parece que está boa Não está tão mole não Aliás, não está mole Está boa Vou arriscar levar Depois eu falo o resultado lá na pizza 27,90 Então é uma oferta boa Essa aqui eu vou levar Peguei aqui Mussarela A 27 Estou levando aqui 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 10 11 11 12 12 13 14 14 14 12 14 15 14 15 15 15 15 16 16 16 16 20 Essa fontina vem um pouco mais, mas a azeitonina está muito pequenininha, a outra está maior mais bonita, vou levar ela, rebola vou levar também, o milho R$2,89, uma oferta boa aqui na minha região, levar uma caixa, a caixa da pizza aqui para mim está muito boa, aferta R$28,00 eu só uso essa caixa, ela é muito boa, excelente caixa, vou levar uns 4 pardos aqui, meu carrinho já está cheio já, no Marte Minas vou ficar com essa imagem aí, da minha última compra na caixa, o presunto aqui está um pouco mais caro do que no outro atacadista, vou comprar no outro atacadista, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, esse vídeo é para você ter uma noção de preço aí nas regiões aí do país Sabe tudo,that não é assim? A conta é bom? Eu sempre estava levando para trás, vamos lá. Eu assistno ao máximo que uma aula qu cereal, eu acho que isso pode ser something